Fala galera, quem fala aqui é o Pedro, com mais um vídeo e hoje, né, e como eu falei, amanhã eu faço o vídeo de Salve o Mundo, que eu ganhei ele, né, daí até amanhã eu vou mandar aqui, se vocês querem, que eu compre, que eu tenho uma dúvida, se eu compre essa bolsa. Ó, só pra ir com mais marumba, que vocês vão falar, eu vou até com o ômega aqui, que ele é bludão, ó. Se eu compre ela, ok, eu acho que é muito alto que vocês querem, aqui, eu gosto muito do ultimado, eu acho que eu não gosto dela, eu não ganho ela. Eu vou conseguir isso daqui, ó, 800, eu vou aproximar 800, daria pra criar isso. Eu não gostei, mas acho que é por causa do corvo. E o batistaca, nenhuma, daí, vocês podem, me mandar o seguinte, se eu vou, z-bug, para, a, dinamo, ou fúria mascarada, nem que eu não gostei muito bem, se eu junto, para, o perfursivo, defensor escarlate, se eu compro, se eu compro, se eu junto para o rodeio de foguetes, ou se eu junto 800, para, comprar uma dança épica, se eu vou juntando só, e tá chegando aos 2 mil, 4 mil, bem que um amigo meu falou que ele juntou 2 mil, o v-bug, em 11 dias, né? Eu não sei se vocês podem ver, né, eu não consegui ver as duas, o atemporal, né? Então vamos solo aqui, né? Eu não vou ficar fazendo para mim. Olha, um amigo meu, ele tá, ele não falou para mim, que ele quer vender o Xbox para comprar um. PS4, se isso acontecer mesmo, se ele conseguir comprar, eu posso conversar com ele, para a gente juntar os canais, e a gente vai conseguir, daí, fazer um, conseguir, né, fazer um canal junto. Mas eu não posso falar nada. Foi bom. É, mas eu não sei, eu não sei. É, só para fazer. Vamos já cair num local. Eita, eu coloquei aleatório violência. Isso é que dá para colocar rastro de fumaça aleatório. Vem isso. Se eu pudesse colocar esse, eu pegava ou a Zoe, ou essa pralista, sei lá, o que dá conta. Onde eu usava. Mas eu não peguei, eu não usei elas. Elas são skins feias. Eu já fiz tudo aqui, né, tô já de máscara, a gente tá dando uma mensagem, eu vou olhar agora. Que eu estou em vídeo e não... Se vocês gostaram, né, do vídeo lá, de uma arma, eu posso fazer a segunda parte. Segunda, terceira parte do vídeo de um negócio de uma arma, de uma armita, não, um tiro de uma armita. Já que eu lançou uma arma, galera, que... Quem conhece, joga um pouco... Quem conhece Fortnite, eu não sei se eu já peguei ela em arma. É a submetralhadora tática com... Submetralhadora com silenciador ou submetralhadora tática com silenciador, não lembro. Que eu sou bom com ela. Eu não posso falar que eu sou bom. É uma arma que me impressiona. E... Se quiser, eu posso fazer, né. Mesmo lindos comigo. Os árvores estão mudando de açúcar. E agora, eu não sei se esses portãozinhos... Tá vendo esse negocinho brilhando aí? Quem sabe o que é que ele é? Um portão de tirar. Eu não vou tentar, não vou tentar. Eu só não vou tentar matar ele. Eu tô literalmente com uma pistola. Tô fazendo aqui um desafio sem querer eu fazer. E eu... O que eu queria... Eu achei que eu caí em plataforma? Sozinho? Calma, calma. Cai. Caiu maluco. Eu queria caí sozinho e não... Não foi com meus planos. Eu acho que eu tenho... Eu vou fazer aqui um desafio. Eu vou pegar um desafio. Tá aqui. Olha... Eu sou de mecalhadora. Ah, nem tão falo em mim, vamos soar ela sem supressor, galera. Falaram de tirada a sobremetalhadora prática. Eu fiquei triste se tiraram. Me tiraram, perdi me tiraram porque eu não encontrei mais alguém com ela. Perdeu o playboy, eu vou te matar. Você vai te matar com vida. EI'm not Imito O que é isso? O que é isso? E aí eu vou chamar os outros aqui de amoeba E aí cadê tem uns amoeba aqui E aí eu já me vi eu tô tomando tiro por trás E aí Ah mano morreu playboy Sabe o que foi isso, galera? Isso se chama Karma Viu? Eu matei ela Com o poder do sufô Eu sabia o que eu fiz pra ela morrer Eu deixei ela Com a consciência pesada Ela começou a jogar um Treco com um balé azul E morreu Porque ela se sentiu Pesada Ela teve a mente A mente pesada Porque ela me matou E isso deixou eu muito Brava E eu quero essa lâmina Da senda Porque eu não fiquei feliz Porque eu per... Opa! Eu vou juntar 1.800 V-Bugs Eu vou juntar 2.000 Sabe por quê? Porque a picareta do... Ele tem a lâmina da senda Sabe por quê, galera? Porque é o seguinte Tem uma picareta Que é muito massa Que é de uma skin muito rara Que se chama Skull Trooper É o nome da skin Da picareta ou não sei Vamos chamar ela de... Vamos chamar ela de... Seifa... Da morte Nela Em... Dizendo os rebates A seifa da morte Não tem como Eu ainda não aprendi a editar direito O challenge play Mas depois eu dou uma editadinha Pra ver se eu consigo Que eu tenho uma foto Do Skull Trooper Que eu encontrei ela Junto com a... Negócio da morte Lá Que eu acabei de falar E aí? Não A gente não tá meio vindo Sabe por quê, galera? Porque eu tenho uma skin Que eu gosto Muito Sabe como que ela é? Ela é um funho da Páscoa Rosa Que mata todo mundo O funho mais ridículo Que eu fiz Ou seja, eu gosto dela Eu não sei por quê, galera Eu gostei dela Não tem uma resposta Eu gostei Obrigado por vocês Eu gostei Obrigado por você Eu gostei Eu gostei Eu gostei Eu preciso fazer uma coisa. Agora eu preciso. Agora eu não tive escolha, eu precisei fazer isso. Tomar dois tiros de canhão de mão, pistola dupla, submetralhadora tática. Eu não acredito que eu cliquei no botão. Eu cliquei naquele botão. Eu cliquei nesse botão. Eu cliquei no botão de dança. Eu fiz isso. Eu fiz isso. É, eu fiz isso. Botão de dança. Como eu sou esperto. Nossa, eu não sou, né? Agora eu vou fazer a última partida. É a última, né? Ah, mano, eu gastei muita bala com aquele cara. Gastei bala. E eu fiquei sem bala. Ah, não, amor. Ah, não. Tem esse negocinho do tomado, sim. Ah, se eu tivesse, eu ia bala. É difícil. 1.500 pra nos salvar o mundo. Um amigo meu salvou. Esperto, agora você brinvai, né? Esse cara é esperto. E visualiza um negócio lindo do padrãozinho. O que você fala de uma pessoa dessa? É noob. Não sei o que é esse. Nossa, mas galera. Eu tava jogando ontem, eu acho que é, com um niño. Um kid. Eu queria até fazer um vídeo. Mas fingi... Não. Fingi que eu tô gravando. Estou gravando, mas fingi que eu não estou. Ele fica falando à toa. Mas acho que não sei se eu vi a vantagem não. Eu tenho um paraquedas no salvo do mundo. Joy, amor. Eu tenho um paraquedas no salvo do mundo. Não sei pra nada. Só prova que eu tenho o salvo do mundo. Eu uso o agua. Só porque eu tenho o mundo inteiro que mais fee hate as tuas confidentemente sãoТo. Cantando comigo e tenho dois aditos em seu adito. Eu sou bomba, eu tenho a mira torta. Poder eu não vou... Por que? Por que? Por que? Me diz, amigo. Por que? Por que ainda não usa skin? Por que? Tantos porquês. Usa skin, cara. Você tem paz. Deixa eu ver. Você é muito fácil. Vamos ver. Não é fácil. Desculpa. Desculpa. Mas tem que usar. Não é isso, né? Mas o vídeo vai acabando. Galera. E... Aquamanos dos. Galera. É um raqui. As pessoas revelation. Vocês foram amados? Qu幽 necessitam? Já tem alguém op Thr – Osắcrikos. Desculpa. Aquamanos pelosaluizados de Aняk. Desculpa, ladies. Simais.